E aí E aí Nossa, estou com o outro dia com o nosso catalisante E aí 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 Obrigado. 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 Vamos lá. Obrigado. Estamos grandes. Não. Sul. Então... E aí, você está fechando! E aí, eu tenho acesso completo! Agora vamos ver... Oh, e obrigado, Faith! Bravo! Ok, eu estou pegando a bebê, eu já falo. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Não, 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 não. . 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, gente, não está fazendo isso. Eu estou indo, Rafa. Eu estou indo, Rafa. Eu estou indo, Rafa. Cadê, Rennes, Rennes. Oh, você é isso, você é o que? Rennes! Cadê, onde você é? Cadê, Rennes, Rennes. Cadê, Rennes, Rennes. Cadê, Rennes, Rennes. Obrigada, Rennes. Cadê, Rennes, Rennes. Cadê, Rennes, Rennes. Cadê, Rennes. . 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 Sim. Grim. Cris. Cris control. Reforcer response. InvexN. CTA momentarily. Oofa eu amato tudo. O que de Sherwa Heart. I'm getting ready, I'm getting ready. I'm getting ready, I'm getting ready. Tchau, tchau, tchau. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah! Bem-vindos. Não, é isso. Não, é isso. Não, é isso. Não, é isso. F***. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. I'm there. Connecting you. Here we go. Go to the next one. Hurry! I'm gone. Nobody ever appreciates the complexity of what I'm doing. Damn it. Krugasek have noticed something's up. They send the patrol to the second hub. Is that runner? Sure, all right. Send the enforcers. Go to the next one. Go to the next one. Go to the next one. I'm at the second hub. Connecting. Perfect. I just got us some more time. We'll move on to the last one. Got it. Let's go! I can't move on to the next one. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau.